Está chegando o grande dia! De 1 a 5 de abril, a FEMEC 2024 vai movimentar esse Parque de Exposições Camaru. E você já sabe, né? É aqui que você faz a melhor compra do ano. Ah, e mais! A entrada e o estacionamento são gratuitos. E esse aqui é o pavilhão do agronegócio. Já está quase tudo pronto, o pessoal está trabalhando ali. E aqui ficarão os grandes players do mercado de insumos, além das instituições parceiras da feira. E o auditório onde acontecerá a abertura oficial da feira, além dos painéis e palestras, também fica aqui. A Arena Automotiva também mudou de local e agora está num espaço bem mais amplo e fica aqui, do ladinho do pavilhão do agronegócio. As máquinas agrícolas também estão em um novo espaço esse ano e fica aqui logo após a rampa, que é o principal acesso à FEMEC. O espaço da pecuária também está de cara nova esse ano para receber você, produtor, para exposição de animais, encontro de confinadores, além de palestras com líderes desse mercado. E você está esperando o que para participar da maior feira do Agro de Minas? Até breve, hein?